Então pessoal, direto aqui da Central Caminhões, mostrando pra vocês hoje aqui uns 608.987 Relíquia da Relíquia, tá? Caminhão com motor zero, até deixei aberto aqui pra vocês verem, ó Motor foi feito completo Tá com baixíssima quilometragem Vou baixar aqui pra ter uma noção A relatoria do caminhão tá impecável Bastante acessório Insufilme, calhas de chuva Baú de alumínio Olha só pessoal, o baú tem 5,30m de comprimento 2,30m de altura 2,10m de largura Mostrar a parte interna do baú Olha só, muito íntegro Baú todo vedado Mostrar os detalhes aqui, ó Os pneus traseiros são recapados Contrafecho, molejo reforçado Os pneus dianteiros são novos Os dois dianteiros Como eu falei anteriormente Impecável de latuaria e pintura Não tem nenhum detalhe Parte interna do caminhão Estofamento todo novo Todo forrado Higienizado Não sai uma poeirinha, uma sujeira Tapetinho de vinil Esse caminhão tem bastante diferenciais Aí pessoal, olha só Começando aqui, ó Climatizador novo Forração de teto Cortina Ele é direção hidráulica Ele é hidráulico Ele tem freio a ar Freio estacionário MP3 player Cinco marchas Como eu falei anteriormente Mecânica impecável Quem tiver interesse Pessoal, diretamente aqui Da Central Caminhões A gente trabalha só com Mercadorias de qualidade Procedência Garantia Até buzina ar Tem o caminhão, tá pessoal Parte elétrica toda revisada Tudo funcionando E é isso aí Quem tiver interesse Disponível aqui na Central Caminhões De Indaial De Indaial